Então, gente, a gente vai reagir ao Torajo vs Morajo, a batalha final. Já tá 200 mil views, mano. Posso contar já sobre isso? Pode, vai. Deixa eu abrir aqui no meu estúdio. Esse tá sendo o vídeo com a maior taxa de watch time, tipo, com a maior taxa de gente assistindo até o final. De todos que eu já postei até agora. De todos, todos. Caraca! Então eu tô bem impressionado, tô bem impressionado. Vamos ver então, né? Antes que o Torajo comece a soltar um milhão de spoilers, vamos logo ver. É, pois é, eu me empolgo um pouquinho. Quer tirar a levenda? Não. Esse anime tá dublado. Coragem, todo cheio de algoritmo. Foi bem aqui que tudo começou. Ele tava fazendo maçãs pra eu comer. Eu lembro disso. Nós brigamos. E brigamos de novo. Eu lembro, eu lembro disso. Eu lembro disso. Eu tava lá. Eu vi acontecer. Távamos lá, né? E agora... Você tava lá? Bom, eu estou contando algo ali, né? Você quer que eu tava. De novo. Eu só... Não sei... Por quê? Ei, tá na hora. Então isso é tudo que temos até agora. Por enquanto, esses foram os canais que foram hackeados. É isso aqui. É isso aqui. Pois é, né? É isso aqui. Pois é. É isso aqui, Torajo. É isso aqui. Um carinha aí. Você perdeu a chance de ter botado seis Xs ao invés de... Mano, então... Eu, ó... Tá bom. Eu já vou sair da imersão. Mó difícil fazer um X no teu rosto, mano. Papo reto. Meu Deus do céu. Moleque, tem seis olhos. Como é que você faz? Eu tentei fazer em cada olho. Não... Ficou meio tosco. Eu falei... Ah, vou meter um X gigante em três. Essas são as coisas que encontramos escondidas. E essas são as imagens que temos. Até agora, não parece que nenhuma dessas informações tem algum tipo de relação. Mas talvez exista alguma outra coisa que não estamos vendo. Você tentou juntar as imagens no computador, como a gente tinha conversado? Aham. Mas ainda assim, não consegui achar nenhum código. Eu achei muito engraçado se eu falasse... Não. Calma, mano. Mas... E se ao invés da gente tentar juntar elas pelo código, a gente não tenta juntar elas pelas linhas? Deu... Deu certo! É, mas... O que no final das contas é esse código? É um... Alguém completou isso, Taraji? Então, vamos lá. Isso aí eu não conto em nenhum momento. Esse QR Code funcionava. Ele era um vídeo. Aham. Mas ele não funciona mais. Tá. Ele era um vídeo especial pra quem tá... Pra fã, basicamente. Não vou falar o que tinha no vídeo. Não vou falar nada. Mas era... Era um presentinho e alguns spoilers desse vídeo daí. No caso. Tá. Então... Você pode falar uma pergunta muito invasiva de tipo... Foi... Foi gente... Foi o suficiente de gente que você esperava que descobriu esse vídeo? Ah, foi, foi. É... Não, é porque eu... Foi o que? Eu acho que umas... Duas mil, três mil, mais ou menos. A ideia era... É que uma pessoa descobrindo o link mandava pra outra também, né? Sim, 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 sim. Não, e também era... Esse... Você vai ver o porquê que tem o QR Code daqui a pouco. Mas é... A ideia de ter um vídeo secreto era só pra... Pra quem era mais fã mesmo. Parabéns, você chegou até aqui. É, pois é. Era um negócio mais ou menos assim. E daí eu mostrava uns negocinhos especiais, mas não vou falar. Esse vídeo não existe mais se você tentar QR... Usar o QR Code. É isso, não funciona. Eu só tenho o celular, tá? Nunca tentaria fazer isso. Uhum. Nunca tentaria. Se você seguisse QR Code... Eu ouvi, eu ouvi. Se você seguisse QR Code era um PNG do Toraj mandando um joia. Uhum. Mandando um joias que tu... É. Era um Ricky Rowled. Era um Ricky Rowled. É um Ricky Rowled. Uma carinha do Toraj, assim. Parabéns embaixo, assim. Comic Sans. Eu não, ironicamente, pensei em colocar um Ricky Rowled aí. Eu pensei muito, velho. Eu me segurei muito. Não, na animação especial eu vou colocar. Daí a minha desenhaçada falou. Não, você não vai fazer isso. Eu falo, ah, mas ia ficar tão legal. Ah, daí eu não. Tá bom. Muito bom. O que é o Code? Isso deve enviar a gente pra algum lugar importante. Espera. E se... O Morajo esperava isso. O quê? Pensa comigo. Ele propositalmente colocou essas imagens escondidas. Se o Morajo esperava isso, aí podia ser um Ricky Row. Aí podia ser um Ricky Row. Você tem um ponto. Você tem um ponto. Você tem um ponto. O quê? Pensa comigo. Ele propositalmente colocou essas imagens escondidas nos vídeos dele, pensando que alguém poderia encontrar essas coisas. Por que ele deixaria alguma informação boa pra gente? Pega o de vilão. Será que esse código vai hackear o nosso canal? Ah, tá. Acho que já sei o que a gente pode fazer. Ah! Zumi! Tá tudo bem? Eu... Eu acho que eu já sei onde ele tá. O que foi aquilo ali? Tomou de graça assim? É, são poderes da Zumi, só que a gente ainda não vai explicar. Ih, tal, tal. Ah! Eu ia me perguntar. Tem algum lugar que explica esses poderes de estrelinha delas? Ainda não. Ainda não. Ainda não. É porque eu tava achando, mano. Eu acho que eu devo ter perdido alguns shorts. Você perdeu alguma coisa? Não, não, não. A gente colocou isso do nada. Mas tem um motivo pra gente ter colocado isso do nada. E daí daqui a algum tempo a gente vai explicar. Tempo suficiente pra eles pensarem agora como calibrar isso direito? Aham. Sim, exatamente. Exatamente. Joga o negócio na lore e depois pensa, agora tem que explicar isso aí, né? Não, primeiro que a ideia saiu da Zumi mesmo. A Zumi em si queria que... Queria ter poder. E queria que fosse com coisa de luz. E eu falei, tá. Aí depois a gente discutiu. Porque a gente falou, tá, não podemos botar isso no nada, né? É... Tipo, a gente meio que colocou do nada. Mas tem um... Tem um motivo da onde surgiu. Mas ainda não posso... Coragem. A Zumi perguntou teu signo quando te viu pela primeira vez? Vou anotar isso na lore. Porque assim, poderzinho de constelação, assim... Você vai... Eu adorei. Eu vou anotar isso. Vai ter uma cena. Em algum momento eu vou fazer uma sketch disso. Hum, certeza que... Tem certeza que é aqui? Olha, não é hora de você duvidar dos meus poderes. Esse lugar deve ter alguma entrada secreta. Agora que eu percebi que tá com uma musiquinha bem baixinha de fundo. Pausa aí. Vê se você encontra alguma coisa escondida. Cara, isso não faz sentido. Tá legal? É... Toda trilha sonora desse vídeo foi feita por... Por um amigo meu. Feijones. Um beijo pra você, Feijones. Mua! Mua! Dois beijos. Ele jogou muito, mano. Mandou muito. Cara, isso não faz sentido, tá legal? Eu não tô entendendo absolutamente nada do que tá acontecendo. Não é possível que eu seja o único que tá desconfortável com isso. Até agora ele não deu nenhuma explicação do porquê ele tá hackeando outros canais, porquê ele fugiu pra esse lugar tão estranho e... Porquê ele só não quer fazer as fases? Sim, Toraj, você é o único desconfortável. Eu lá, todo cheio de gosma lá. Meu canal hackeado, tô felizaço, mano. Nem um pouco desconfortável. Felizaço. Eu sou o único... É, mal compreendido aqui. Fases? Poxa, será que eu sou o único que quer resolver as coisas por aqui? Olha, Toraj, se você não tá vendo, eu vou... Isso tava no trailer que você postou, hein? Eu lembro. Você viu o trailer, você viu o trailer. Você viu o trailer, você viu o trailer. Meu Deus, meu Deus. E voltamos ao limbo. Zumi, Zumi, cadê você? Também conhecido como lugar com um desenho um pouco mais simples pra poder fazer uma animação mais fluida, mais rápido. É, mas não fala isso. É, não quebra a imersão. Zumi, 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 cadê você? Zumi? Toraj, cuidado! Você se lembra? Você estava nessa mesma posição que eu estou agora. Mas eu não vou hesitar em fazer o que é necessário. Últimas palavras? Ele acabou de hesitar. Me deu um porquê. O quê? Bah, eu não tinha pensado nisso. Eu não vou hesitar. Últimas palavras. Eu não tinha pensado nisso. Inicia diálogo. Bah, como é que eu não tinha pensado nisso? Nossa, quebrei muito agora. Meu, como é que eu não pensei nisso? Você me deu um porquê. O quê? Eu preciso de um porquê. Eu não entendo, eu não entendo. Por que as coisas ficaram desse jeito? Você não lembra de nada, né? Como pode ser tão estúpido em achar que eu estou fazendo isso sem nenhum motivo? Você nem mesmo lembra da promessa idiota que você fez pra mim? Ah, para. Não, 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 não. Aqui acabou. Aqui acabou. Aqui acabou. Aqui acabou. Não, não, não. Você não vai fazer isso. Não, não, não. É que você não viu quem está dublando. Passado triste, não. Não, é que você não viu quem está dublando ainda. Vamos. Tá. Bom, acho que é isso. Você vem me visitar, né? Claro. Reconheceu a voz? Mano, é que eu acho que é. Talvez? É a pessoa que vai fazer collab com a gente semana que vem? Talvez? Então tá bom. Beijo, Ays. Mano, ele mandou muito. Papo. Você vem me visitar, né? Claro. Você acha que as coisas vão mudar depois de hoje? Como assim? Eu sempre vi a gente fazendo tudo juntos. A gente já teve tantas aventuras legais até agora. E às vezes eu tenho a sensação de que a gente pode conquistar um mundo. O que você quer dizer com isso? Eu não sei, mas eu acho que se a gente continuasse unidos, poderíamos fazer coisas que ninguém mais aqui em Verade conseguiu. Talvez a gente conseguisse até ir pro planeta Terra. E lá a gente conseguiria mostrar o quão legal a gente é pra aqueles humanos estranhos. Eu tenho que fazer piadas, senão eu vou ficar triste. É o mecanismo de defesa. O quão legal a gente é pra aqueles humanos estranhos. Você não tá com medo? Medo? Do quê? Das coisas não darem certo. Não tem mais aventuras legais como antes. Eu me passei nessa. Não tem mais aventuras legais como antes. Calma, Dante. Relaxa. Só vai piorar. Mas vai ser sua casa, Torai. Calma. Só vai piorar. Não se preocupe. Pode ser sua casa. Tá tudo bem, Dido, Dante. Das coisas não darem certo. Só vai piorar. Da gente ficar distante e... Talvez... Não tem mais aventuras legais como antes. Quando você me convidou pra te ajudar com o seu canal, eu achei que você tava querendo voltar com o que tínhamos planejado. Eu estudei feito louco tudo o que podíamos fazer pra crescê-lo juntos e tornar nosso mundo vivo. Mas quando eu ia apresentar os meus estudos, você não acreditava no que eu dizia. Ah, o mal compreendido. O mal compreendido. Tadinho. É ele que tá quebrando o clima. Não sou só eu, não. Tadinho. Não sou só eu aí, ó. Ele é... Olha o safado aqui do meu lado. Ó, eu vou... Não, não vou falar isso ainda, não. Quando aparecer, eu falo. Quando aparecer, eu falo. É que eu vi tantas vezes já essa animação, velho, que... Enfim. Não vou falar ainda, mas vambora. O passado do vilão. Só Deus sabe como tá a mente do palhaço. Só Deus sabe. Só Deus sabe. Só Deus sabe. É importante do que o nosso... Não acreditava no que eu dizia. Achava sempre que o público era mais importante do que o nosso direcionamento. Tu precisa... É, mas não é? Será? Será que é? Mesmo com direcionamento, o público ainda é importante, né? Senão você passa fome. É verdade. Bom, é o Moragem que tá falando, né? O público era mais importante do que o nosso direcionamento. Tá aí o negócio, ó. Pausa aí. Precisava... Tipo, é meio difícil, às vezes, da minha parte, fazer os personagens, porque hoje em dia tem coisas que a gente adicionou neles que nem eu mesmo acredito. Que nem eu... Que nem eu... Que eu... Que como se... Que se fosse um amigo meu falando, eu ia falar... Cara, eu entendo o que você tá falando, mas acho que não é bem assim. Só que é, é o personagem, então tem que interpretar isso, tá ligado? Então, tem essa parada. Mas é engraçado, porque antes eu me via muito nos dois, mas agora tem coisas que eu não me vejo em nenhum dos dois. Que eu não tenho no Toragem e eu não tenho no Moragem. Então é... Enfim. Bagunças de criar personagens e viver eles. Eu me vejo em tudo do meu personagem. Até na parte de... Essa é a aranha? Matar? Hum... Ah, então tá bom. Mas vambora, né? Vambora. É isso aí, então. Eu sempre ser sincero com eles pra crescer o canal de verdade. Sendo que no fundo você nem disse que dependíamos deles pra existir. Você quis assumir tudo sozinho. Porque você quis me deixar sozinho. Naquela época não fazia o menor sentido pra mim o porquê você tava tão seguro do futuro. Eu queria muito acreditar que tudo aquilo que você tinha falado era verdade. Mas foi só eu me impor pra colocar as minhas ideias em prática e você me descartou. E depois que eu me vi sem escolha, além de criar uma guerra de crescimento entre eu e você pra manter os dois canais vivos, você também quis me descartar, ignorando o que eu fiz. Então, o que esperava me enviando uma mensagem? Que eu fosse aceitar você se sentir culpado voltando rastejando pra você? Pelo menos dessa vez, você sabe como é não estar no controle. Foi aqui que ele disse que não ia hesitar, tá? Há uns 3 minutos atrás, tá? Tô mais ou menos aqui, só pra lembrar vocês, tá? Gente, é difícil escrever roteiro, tá bom? É difícil escrever 10 minutos de animação mantendo hype no YouTube. Muito difícil, cara. Muito difícil. Manter hype, manter a pessoa interessada, fazer sentido, é difícil, cara. É bem difícil. Sabe que é difícil também? Ficar catando pelo em ovo pra fazer piada em meio de react. Isso também, isso também, tem um ponto. Óbvio que teu roteiro tá bom, mano. Eu falei enquanto eu reagir no teu último vídeo, é mestre em fazer roteiro, mano. Eu falo, tenho muita admiração em teus roteiros. É, esse é o negócio que eu sinto que eu mais tô melhorando no passar do tempo, assim. Enfim. É por isso que quando eu vejo um detalhe assim, eu tenho que fazer piada em cima. Tá certo, tá certo. Com esse meu poder novo, fica até sem graça ver o quanto será fácil acabar com você. Você também é bem besta de achar que me prenderia tão fácil assim. Olha só, eu já tô cansado de você fingindo ser neutra no meio disso tudo. É o quê? Não pense que eu fiquei de boa vendo você agirando tanto o tora... Desculpa, o que ficou muito bom, tá? Gente, a gente fez essa parte... Então, daqui pra frente, todas as cenas da Zoom é pra quebrar... É, tipo, tensão, basicamente. Gostei da Zoom, da Zoom. Fiquei de boa vendo você ajudando tanto o torajo. Mas, meu filho, você nem me respondia pra gravar. Você escolheu desde o começo ficar do lado dele nessa história. Então não pense que eu vou hesitar em te atacar. Bom, você eu não sei. Agora ele... Olha só, morajo. Eu posso não ter tomado as melhores questões nesse caminho. Eu acho que eu realmente errei algumas vezes com você e entendo toda a frustração que você tem comigo. Lá vem o tchola, chato. Mas agora, você cometeu um erro. Você mexeu com a minha amiga. Ah, que boiola! Tá, eu sei que você quer acabar comigo. Mas, por pelo menos um minuto, você vai me escutar. Ah, de novo. Olha, desculpa por não ter enxergado o seu lado, tá legal? Em um certo momento, eu achei que você não se importava mais com o que a gente estava fazendo. Tudo na base da conversa, como todos os animes. O discurso no justo nunca falha. O discurso do protagonista nunca falha, chato. Não tem como. Não tem como. Sempre acaba nessa. Não aguenta no x1 também, né? Tá 2x1? Talvez... Talvez a gente tenha ido pra esse caminho porque faltou verba pra uma animação de batalha. Talvez, mas a gente não vai falar sobre isso. A gente não vai. Não vai, não vai. Não vamos. Nós vamos apreciar como o poder do protagonista em fazer um discurso muito bonito resolve tudo. A gente não fez um roteiro de batalha e percebeu que não ia dar certo. Podia ter dado um ctrl-c, ctrl-v da animação de batalha da primeira luta de vocês espelhado. Ninguém ia nem perceber. Isso! Nossa! Puta! Não, peraí. Tô privando o vídeo agora. Calma aí. Não. Peraí, gente. Esse não tava pronto, cara. Tive uma ideia melhor agora. Vocês vão ver. Vai ficar muito mais da hora. O público. Eu não tenho enxergado o seu lado, tá legal? Em um certo momento, eu achei que você não se importava mais com o que a gente tava fazendo. E eu tive medo de escutar suas ideias e não agradar o público. Eu sei que grande parte dos momentos que a gente discutia sobre os vídeos, eu passava tempo demais falando o que eu achava que era melhor pra eles ao invés do que era melhor pra gente. E não, eu não deveria ter ignorado seus ataques ou procurado me afastar de você ou ter te descartado do projeto. Errei, chato. A gente erra. Desculpa por não saber o que fazer. Ih, moleque. Mano, será que se o Luke Skywalker tivesse pedido desculpa pro Darth Vader? Se o Jonathan Joestar tivesse pedido desculpa pro Jill? Se o Gutt tivesse pedido desculpa pro Griffith? Se eles tivessem sentido o flashback que vai vir agora, teria dado certo. Porque você vai ver. Cara, me deu spoiler, né, mano? Você vai ver. Não, você vai ver. É que agora tá de boa, mas daqui a pouco, daqui a pouco, Dirt. Ali eu cozinhei. Ali, Dirt. Ali, você verá coisas. Não, mano. Eu vou dar play, tá? Eu vou te ignorar e dar play, tá? Tá? Tá bom? E desculpa por não saber o que fazer nessas situações, mas... Eu também não consigo assumir tudo isso sozinho. Torajo! Eu não consigo manter esse mundo vivo enquanto eu penso em agradar quem nos assiste, ao mesmo tempo que eu tenho que encontrar uma maneira de resolver esse nosso problema. Eu não queria que as coisas tivessem ido pra esse caminho e desculpa não ter procurado te entender antes. Lá vem o tchau. Eu só queria a sua ajuda. Lá vem. Queria poder ter a sua ajuda pra fazer isso do jeito certo. Então, me responde. Lá vem. Você me perdoa, morajo? É agora. Agora, a gente não vai mais morar junto. E mesmo que a gente não tenha escolha, eu gosto de como as coisas estão agora e eu tenho medo de que essas mudanças vão... É... Eu sei que mudanças dão medo e eu acho que a gente nem entende direito o que tá acontecendo agora. Mas nós somos irmãos. E não só irmãos. Nós somos o Torajo e Morajo, os irmãos Maçã. Torajo, eu não aguento mais segurar! Eu não quero mais ter medo. E eu não vou fugir de tudo isso. Eu sei que você não é esse cara malvado que a gente te colocou o papel. E eu sinto a sua falta. Eu quero você de volta. Então vem aqui e me dá um abraço. Pois se você quiser, a gente vai tá junto pra sempre. Ah, beleza então. Aí tem uma mensagem bem tiola aí no final Muito obrigado por todo o apoio que vocês tiveram com essa série Nada disso teria sido possível se não fosse o apoio e engajamento que vocês trouxeram com cada vídeo que postamos Graças a vocês, Verade está mais viva do que nunca Bruno Gemin É Gemin ou Gemin? É Gemin Gemin Bruno Gemin Você é primo do Gemin do BTS? Isso, isso mesmo O Bruno é o B do BTS, pra quem não sabe Sim, sim, sim Nos tempos livres eu faço músicas em estilo K-pop Ah, tchola, nossa, tchola demais, mano Tá, vamos lá, deixa eu falar Vídeo novo amanhã com os três juntos É, vídeo amanhã, vídeo amanhã Caraca Tá cozinhado já Tá cozinhado já Ah, aquele que você me falou? Aham É Vai, fale, abre Então, teve coisas sobre essa animação A primeira é que eu tava ontem terminando de colocar as imagens É É Da cena do passado É Cara, e o Aiz é um desgraçado, mano Ele mandou muito bem na dublagem, mano Sério E daí com essa trilha sonora que o Feijones fez Mais a dublagem dele Eu não conseguia colocar as imagens Sem chorar Eu tive que parar umas duas vezes Enquanto eu tava editando Porque eu não conseguia terminar esse vídeo Porque eu falava Mano, que desgramado, velho O cara mandou muito bem, velho O cara mandou muito bem na dublagem dos dois Tcholinha no final Muito fofo, mano Muito fofo Eu gostei muito também da dublagem que o Aiz fez, mano Como é que surgiu isso? Do nada veio na sua cabeça Oh, precisa de alguém pra dublar Que anço Cara, foi ideia Foi ideia da minha desenhista, mano Quando a gente botou A cena deles criança Aí a minha desenhista que conhece o Aiz E falou Chama o Aiz pra dublar Ele tem voz boa pra criança Deu Ah, ok Será que ele vai aceitar? Mano, eu mandei Ele já falou Mano, sim Fiz um teste O que você acha? Aí ele fez, tipo Mandou um áudio sem roteiro nem nada Dos dois interagindo Eu falei Mano, é exatamente isso, cara É exatamente isso É um mundo pequeno, né? É, demais Um mundo pequeno Porque, tipo Eu não Eu não sabia disso E mesmo assim Eu já Isso foi mais ou menos no mesmo tempo Que eu chamei vocês Pra fazer a collab da semana que vem Sim, sim É, o Aiz eu já conhecia um pouquinho antes A gente nunca tinha conversado Tão diretamente Antes, né? Da gente montar aquele grupinho lá Mas é Mas é Daí depois que É, tá sendo muito legal Nos últimos tempos Em questão de produção de conteúdo Nesse sentido Tipo Eu sinto que a gente tá fazendo cada vez mais coisa com Interagindo com outros criadores de conteúdo Isso é muito massa Eu sinto que a gente tá Tá crescendo algo Aqui Um centro de comunidade Bem De criadores, tá ligado? Uhum Uhum Isso é bem legal Isso é bem legal Tipo O Aiz eu também Eu interagi bem pouco com o Aiz até hoje Foi mais por cal mesmo E é a primeira vez que eu vou fazer collab com ele também É a primeira vez que eu vou chamar Que eu chamar ele pra alguma coisa Assim Eu já tava muito tempo pra chamar ele Só que eu não sabia o que Aí quando eu pensei Ah, vou fazer lá o O Artistas no Paint Animadores no Paint Pô, maneiro Posso fazer com Aiz e Toraja ali Maneiras Maneiras Pô Você deve tá muito orgulhoso dessa animação Eu tô, mano De verdade Nossa Cara, eu tô tão feliz Mano É que assim Tem várias coisas Eu tô feliz por ter saído Por Só isso por si só Já é uma enorme felicidade Porque a primeira atrasou Bastante É, atrasou Atrasou muito Eu acompanhei Atrasou muito Não, e Cara Essa deu Mano A outra deu várias coisas erradas Essa Mano Pelo tempo que a gente tinha Deu tudo certo Tudo certo Tudo, tudo, tudo Mano Tudo Em questão de A gente achar os artistas certos Mano A gente achou uma Todos os cenários desse vídeo Foi feito por uma Menina chamada Angel Ela é sensacional Mano Eu nunca tinha conversado com ela antes Ela entrou no projeto Abraçou Fez tudo bonitinho Funcionou Mano O roteiro encaixou no tempo que a gente precisava A Sabera Que é a minha desenha principal Ela é Insana Ela nunca animou tão rápido Quanto Nessa animação aí Em específico E Mano Saiu no tempo que a gente imaginava De E saiu de um jeito legal Daí eu constei Que O primeiro roteiro que a gente tinha feito Ia ser uma batalha mesmo Ia ser uma batalha Batalha mesmo Só que não tinha como Não tinha como Só não tinha como Era muita Ia Era Saiu muito caro No geral A animação Porque batalha Ou um diálogo É bem diferente Ainda é animação Mas É bem mais caro E bem mais difícil Estar produzindo E iria demorar muito mais Então Nossa senhora Não Não ia sair esse mês Se a gente fizesse um negócio desse E Tinha que sair esse mês Pra gente continuar Outros projetos do canal Só que apesar Desse Desse Disso em específico Ainda assim Eu sinto que a gente Conseguiu fazer um negócio Muito legal Tipo Em questão de história Você sente? Eu te dou a certeza Que vocês conseguiram Te dou a certeza Mano Eu não hesito em falar Que vocês fizeram algo bom Obrigado mano Obrigado Eu tô muito feliz Daqui a 3 minutos eu falo Hum Ele tá dando a piada Sim Sim Enfim Tô muito feliz Desculpa 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 Tá tudo bem Imagina Eu gosto Eu gosto Da repetição Da piada Geralmente é comédia É humor Sim Mas Mano Eu tô orgulhoso de ti De novo né Que nem eu já falei Dos primeiros que você vê Noite VTuber Eu tenho muito orgulho disso Porque Cara Algum dia eu penso Em ter uma animação minha Também Algum dia eu penso Em ter alguma coisa Nesse estilo Do meu personagem E ver você fazendo isso Dos seus personagens É muito inspirador Na verdade Mano E eu tô feliz que É A gente também Meio que terminou Entre muitas aspas Uma primeira temporada Da história Eu sinto né Agora E eu acho que A gente terminou No tempo certo Mano É Eu acho que Se a gente Estendesse a história Entre Os dois personagens Já ia ficar Muito Tipo Ai De novo Morajo Torajo Brigando É Eles brigam Faz as paz Não é muito mais Esses dois brigando É Pois é Daí Eu sinto que Terminou Num tempo certo De um jeito legal É Eu queria ter Aprofundado Um pouquinho Mais Esse negócio Do poder Do morajo Né Esse Poder maluco Porque eu achei Que ficou muito massa Esse Tipo É Esse poder dele Tudo preto Louco de ver No extreme É Tipo Sei lá Senti que Encaixou tão bem Daí queria ter colocado Ele ainda mais Como vilão Mas de novo né Acabou não Dando tempo Mas No geral No geral Conseguiu contar Uma história É Bonitinha E eu sinto que Eu tô melhorando Com o roteiro É Sinto que Sinto que Nessa a gente melhorou É Daquela primeira Lá né Animação longa Em questão de roteiro Temos um mundo Agora né Verade Falar um negócio Do chat Interessante Você pode trabalhar As consequências Na próxima temporada As consequências Dele ter feito isso Porque você não curou Você não tirou O algoritmo dele Pelo menos não mostrou Sim Então pode ter Alguma consequência E eu tô ligado Aí que Na verdade Acho que todo mundo Que acompanha você Tá ligado Que em algum momento Vai vir outro personagem É Não só ele Ele Ai meu Deus Falou demais Já Eu já tô Deixa quieto Isso aí Não pode Isso aí Não pode Tá cedo Calma Calma Mas sim Tem um outro personagem Esse aí Já tá Meio que confirmado Agora a gente vai Já botou em post Já botou em tudo Já É sim Agora a gente vai Trabalhar em cima dele Né Mas O limão É Não 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 vou falar Mais outras coisinhas Quer dizer Não é limão É Que fruta que é amarela Lima Lima que é amarela Você tem muita fruta amarela Na verdade Pode ser lima Pode ser banana Pode ser Maracujá Mas é É basicamente isso Parabéns aí Obrigadão E obrigado por ter chamado Dante Foi Mó divertido É bom É bom É bom Eu gosto Eu gosto É agora Você Tipo Porque eu reagi a sério Já tô aqui Né Então Eu aqui Não é só uma questão De Ah Nossa Vou assistir pelo conteúdo Da live Não Não É porque eu realmente Tava interessado mesmo Sim Sim Muito legal E eu acho E eu fico mó feliz De você me chamar aqui Pra Comentar né Porque Eu não Eu posso Mas Pra não quebrar Tanta imersão E a gente gosta De falar Como a gente fez As coisas Sim Mó legal Tipo Ah eu sei lá Eu me empolgo muito É muito bom Bom Quem tiver vendo Isso aqui no futuro Isso aqui vai sair Como um vídeo No canal né Então vai tá aí Pra ver Se inscreve no canal Doutor Ágio E do Morágio Eles são amigos agora Eu acho É Acho que sim Será? Eu espero Não sei Espero Vamos ver Vamos ver Descubra no próximo episódio